A Custão e Maravilhoso És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para Diga aí, porque você veio aqui na manhã Vim para adorar-te Vim para prostrar-te Vim para dizer Que é meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para me curar Para me curar Para me ensinar O caminho que Deus seguir Pode me curar Para me curar Para me ensinar Para me ensinar O caminho que Deus seguir Podes me usar Como Tu bem queres Abra o meu coração A nossa adoração ao Senhor Ela tem que ser genuína A nossa adoração ao Senhor Não pode começar aqui Ela tem que começar Dentro do nosso lar Quando nós vamos ao nosso trabalho Nós sabemos por que nós estamos ali Quando nós vamos a um passeio Nós sabemos por que nós vamos até lá Mas quando nós vivemos a presença do Senhor Nós temos que ter certeza Que nós somos dependentes dEle Que nós precisamos dEle E nós queremos sentir a presença Que o Espírito Santo de Deus Se mover na nossa vida Não adianta sair de casa Assim como objetivo Para a minha casa do Senhor Não adianta sair de casa E dizer assim Ah, eu vou lá Porque eu tenho que não Eu venho aqui Porque aqui eu sou revestido Com o Espírito Santo Eu venho aqui Porque eu sinto aqui A presença de Deus Se mover na minha vida Eu venho aqui Porque aqui eu tenho alento Para a minha alma Eu tenho bálsamo Para o meu coração E eu sei que aqui O Senhor Ele vai trabalhar Em meu favor Enquanto eu adoro Ele cuida da minha casa Enquanto eu adoro Ele cuida da minha família Enquanto eu adoro O céu se move Ao meu e ao meu favor Então chame a atenção de Deus Fale pra Ele Por que que você está aqui E por que você saiu Tão cedo de casa Podia ter ficado em casa Dormindo Podia ter ficado em casa Joguei em mim Mas você acordou e falou Hoje é congresso Eu vou lá Eu quero ser um adorado Amém Chame a atenção do Espírito Senhor Deus Para você Não há nada Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança que dá Diga pra ele Sua presença Glória Glória Eu provei Eu provei em mim Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha E a vergonha de só Somente é só Somente em paz Nem me importe Nem me ilumar Em este lugar É o desejo É a glória Foi ser multidão Lá no corpo a glória Senhor Somente em paz Nem me importe Nem me importe Nem me importe Nem me importe É o desejo Eu vou ver Enfim O mais doce A dor Que liberta O meu ser E a vergonha Que tu amas Somente em paz Somente em paz O mais doce Que liberta O mais doce O mais doce Que liberta O mais doce Que liberta Que liberta É o desejo Que cada louvor Que cada louvor Que seja para a glória Que cada glória Que seja para exaltar O teu nome Que cada aleluia Que seja para a honra E a adoração Do teu nome Toma primeiro lugar Nobre céu Senhor 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 Que seja para a tua misericórdia Estendida sobre esta casa De uma adoração Desde a porta Até o púlpito E do púlpito Até a porta E se o Senhor Achar um coração Quebrantado Nesta manhã O Senhor Possa inundar Com a tua graça Com a tua misericórdia Ah Espírito Santo de Deus Vem Vem nos inflamar Nesta manhã Vem nos inflamar Nesta manhã Para que possamos Mais uma vez Sermos tocados Pelo teu Espírito Santo Assim eu te louvo Em nome de Jesus Sente-lhe Que é nosso Senhor